Bonde do Forró, volume 2 Não parou, quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É nesse balanço que eu vou Sacudindo que terror Novo ritmo que chegou Só tem gata dando bola Quem não entra é boiola Levante a tampa e solte o som Todo mundo se azita é pra galera dançar Não parou, quando você mexe o bumbum Não parou, quando você mexe o bumbum Não parou, quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Não parou, quando você mexe o bumbum Não parou, quando você mexe o bumbum Não parou, quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Reponde do Forró, não para, não para, não para não Só não balançar, só não balançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou